Transcrição e Legendas Pedro Negri É, pra vocês verem, é complicado. Essa fase mesmo aqui é horrível. Kunati Takimalia! Puta nanolia! Você não vai encontrar um bom negócio em qualquer lugar, eu acho. Você viu meu cubo de chance? Vamos ver, né? Essa fase aqui é melhor, né? Por que você tá invertido? Pera aí, gente. Ah, tá. Pera aí, gente. Tava invertido, foi mal. Agora sim. Pera aí, gente. Vem para trás. Amadores. Oh, vendei. Essa fase aqui não é fácil, viu? Principalmente quando você tá ganhando a pessoa aqui. Aqui dava pra correr. Aqui tem que ficar. É, na verdade, eu acho que meu controle, pessoal. Hoje com o Vila tinha dito que o meu, não tá puxando pra esquerda. Ele puxa mesmo, tá? Só que o meu controle está puxando pra esquerda. Ele puxa pra esquerda. Ele puxa pra esquerda, né? Ele puxa pra esquerda. Mas, mas depois de uma fase, essa fase aqui... Não, não é? Essa fase aqui não é? Essa fase aqui não é? É, essa fase aqui não é? Oi! Bom! 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 Aqui tem que sentar a sua placa. Olha! Os dos 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 dois. Bom! É um novo recorde final! Ah, na terceira liga, esse jogo ele começa com o Carlos Grant, tá? E esse é, ele tem umas partes lá que você tem em casa, né? E essa aqui já tem... A terceira volta já, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza, três mil e trezentos trunquets. Essa fase, ela é boa, mas a segunda dessa fase... Nossa, vocês não fazem ideia, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Você não vai encontrar um negócio melhor em qualquer lugar, eu acho, ah! Eles vêm aqui, eles olham ao redor, eles não acham. Por que ninguém acham? Deixa essa... Nossa, nave do talo, cara. Turbo, atual... A nossa é bem melhor. Não... Não... Nossa, trijet... Ah, dá pra ganhar dinheiro, mas não tô afim não. Apesar que eu não vou usar tanto. Vai trocar... Ó, vai trocar um por meia dúzia, então a gente vai ficando aí com... A gente vai trocando pra ter bastante dinheiro. Eu quero aceleração, cara. Ainda não liberou aqui. Aceleração, ó, vamos ver. Beleza. Essa aqui é legal. A primeira parte dela é legal, porque... Você voa bastante. Quando um tá subindo, você aperta a aceleração, tá? E você vê esse custo inicial. E... E... Muita gente que gosta de Skawar já deve estar meio que acelerando as fases, tá? E... 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 Aqui não é difícil de virar. Se o Tungle fosse assim, seria melhor. Nossa, arrastou o ombro. Uou, não sei. Bora. Eu soltei o boost e tava... Ai. Eu soltei o boost. Porque eu apertei o analógico muito forte. Ai, ele... Bom, você viu, né? Ele foi pra parede boost. Porque quando você tá com boost, você não vira tão fácil. O que é isso? Eu nem lembro quando a gente fez algo. Nossa. Nossa. Ai, caramba. Bora. Nossa. Ele não tira, velho. Poder acelerar aqui só depois dessa... E aí E aí Ai eu não vi Eu nem apertei o botão Ah É Essa nave é feia Essa aqui Essa é Opa Tudo no talent Vamos ver Não precisamos disso Não precisamos disso Não precisamos disso Aí pronto Esse é o melhor O Block 6 é o melhor que tem E a gente vai Eu quero aceleração Eu quero aceleração Eu quero a Mag 6 Essa aqui ó É a Quad 32 Esse aqui é a Quad 44 Se eu não me engano tem a Quad 66x Eu acho Olha os status da nave É É só correr meu amigo Aquele ali Aquele ali da foto ali ó É gaspando A face dele é da hora Difícil Mas é da hora Essa aqui meu Essa aqui é o Ai Uh Caraca Eu esqueci Eu tinha 3 Ai Não vai não Vai me lascar o peino Caraca eu esqueci Caraca eu esqueci Não me lembra disso Mas ainda ele é a parte mais traição Olha que suave Nada lógico tá puxando Ah pessoal Se vocês não viram ali Dá pra entrar na pista debaixo Vamos ver se vale a pouco O problema é que você tem que entrar lá na velocidade que eu tô Normalmente eu já vou bater no tempo Essa parte atrás Pode não parecer né Mas Vai comer Tem umas criadas aqui Quase Alvidácio Ai Que mentira Que mentira Caraca eu entendi que eu virei E É legal que eu Usarei agora Meus do bode Ele tá doente Opa 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 Aquele bug ali 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 Opa 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 Se eu não me engano Se eu não me engano Naquela Sabe aquela parte de ar Que eu falei pra vocês Se eu não me engano Aqui não dá pra esconder lá Que eu explico umas 4 vezes Eu acho que eu vou te ouvir Naquela parte lá Você chega a 1.600 e bem pronto Eu não me engano Não me engano Eu vou tentar não frear nessa parte aqui É Uh, já explodi tanto Ai Agora temos que picar agora Uou É um novo recorde No recorde No recorde No recorde No recorde eu vou passar um pouquinho pessoal se eu ficar quieto com um tempo é porque eu tô concentrado ai caraca, ai, pegou fogo, saca, eu esqueci disso, ai ela não explode, ela pega fogo ai você tem que parar o mais rápido do que você, hehehe, muito louco sim uh foi bom, foi uma ideia, foi ah, aqui talvez ele seja muito mais rápido não, não, já fez ela levantar aqui vai, vamos lá, sem bater sem bater sem bater uh rapaz, sem bater op, beleza sem bater eu não bati 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 Ah, é atalho, tá, gente? Ai, uuuh, ah, eu conheço a parte. Nossa, tá conseguindo dar isso, tá? Ah, tá conseguindo dar isso aqui. Ah, tá mudando aqui! Ah, ia para a nossa! Hahahaha, parece que eu achei um pouco dele. Olha o que é que eu vi aqui. Aqui eu já explodí tanto. Aqui também é chatinho, traiçoso pra caramba. Olha o que é que eu vi. Opa! Ai! Vou para baixo. Eu acho que ainda tem algum atalho que eu conheço nesse jogo. Ah, não! Ah! Eu tô todo barato. Ah! Bora! Eita! Ehehe! Ah! Eita! 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 Cara, eu tenho uma vontade de jogar as pessoas que estão chamando aqui. E fazer perseguição policial. Teve uma quando eu jogava no universo. E eu fiquei duas horas e meia em perseguição policial. Eu passei muito nele. Passei muito nível, né? Deu muito melhor. Cara, duas horas a perseguição policial. Desculpa. Já fiz que eu sei que sou uma hora e meia. É... Que no final foi preso. Sem querer eu não consigo escapar. Muito melhor. Aí pessoal, o seguinte. Se vocês tiverem jogos para me cuidar. Por favor, darem também ele aí. Tá bom? Eu deveria ter acelerado. Vai cruzar esse dia aí. Oh! Só acelera. Só acelera. Olha aí, a e-ra em frente. Oh! Virou. Voou! Virou! Voou! Virou, voou! Ai! Que linda é essa? Tem muita gente que fala mal do Star Wars 1, do Star Wars 1, que é o primeiro depois dos três, tem muita gente que fala mal do Star Wars 1, do Star Wars 1, do Star Wars 1, que é muito feliz, o filme é muito louco, o filme é muito da hora, é que tem duas formas, é gente, é muito louco esse filme de novo, o filme eu achei muito legal, cara, ele trouxe essa corrida com o mais um só isso, caramba, não fizeram as músicas compostas e tal, o segundo que foi essa corrida, cara, que porra, fez uma diferença ferrada, eu só reclamo, não é não? Bom, como é a última, eu vou fazer ela, pra gente encerrar o vídeo com categoria, tá? Você não vai encontrar um bom negócio em qualquer lugar, eu acho, hein? Ah, nem vale a pena trocar. Chet, chet, guarda o alho! Me dão as suas melhores peças! Você está bem bem, não há dúvidas lá, hein? Os cães... eles vêm aqui, como eles me encontram? Eu pensei que essa Magnet 6 era no máximo. Beleza, deixa eu ver uma coisa. Hum, quase tudo no máximo. Ó, aí vocês podem ver que as naves também estão, né? Ó o nevo aqui, com a velocidade dele. Ó, olha onde fica. E a do Bullseye of War. Ele tem muuuito mais aceleração. Então vamos lá. Essa aqui eu não estou lembrado. Eu só sei que eles ficaram, tá? É... Mano, já vou aqui, já. Pão! Beleza! Vai, pera! Dawad! Doc! O principal do Jardim é o inimigo, pro banheiro. Porque nãoите-me. Aquele taco temacular esclpeço, né? Você não viu. Tieto dock! Tá, policingo, né? Vocês têm alguma dúvidas do encer da комментарia? Não fazia deufa. Você pode, algum jeito que está a sua emcer. É proπουirá, que está no máximo. South Atlantic, possoware não pode fazer quase uma coisa. ai tem um atalho aqui, uma coisa eu nunca consegui descobrir o atalho desse da água, ele sempre tem uma de baixo aqui olha, nunca consegui descobrir o atalho, eu já descobri tá meio escuro não velho vou bater a minha terra agora ui, olha lá, quase Ah, pera aí, é do atalho de novo? Ah não. Como é que é do atalho de novo? Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Hehehe. Hehehe. Tem que frear gente. Olha, imagina esse jogo hoje. Enfim, quantos gráficos da hora? Em Multiplayers. Não sei que vocês, porque... Eu vou me confundir. Eu vou me confundir. E não. Eu vou me confundir. E não. Vai sem parar, sem parar. É um novo recorde. Dois minutos. Bom. Bom, pessoal. Por favor, me deixe. Deixe aí nos comentários. O que vocês estão achando aí no jogo, tá? Sério, é muito bom eu visitar alguns clássicos. Mas eu não tinha esses acentos. Apesar que esses clássicos são o que você faz para si. Então eu posso falar assim. Ah, esse jogo é isso. Ah, se você não gostasse dos jogos que eu fiz para a sua força. Eu tenho que fazer. Mas olha. Eu vou experimentar. Porque é um jogo de corrida diferente. Essa corrida. Muita gente hoje fala. É. É turismo. É. Corrida do GTA. É. O Sousa. Cara. Tem uma corrida assim. Sabe? Não é? Não é? Não é? Sabe, velho? Eu não posso. É a corrida que você faz. Você quer correr? Então eu não quero. Corrida. É aqui para você. Muito bom. Muito bom. Isso aqui já foi esse. Agora. Cara, aqui a gente veio. Olha a distância de todos os caras. Só olha. Legal. Agora, para recuperar a felicidade. Ter parede que eu batei. Ai. Tem um jeito. O que eu me ouviu? Meu jeito também. É. Você encostar numa parede. Apesar de aqui. Eu não sei. Tem uma coisa que eu me interro. Tem um jeito também. Então, o que? É. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É um novo recorde Ah, conseguiu parar É conseguido, conseguiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, matou o recorde dessa aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não dá pra segurar Na verdade dá É, eu preciso abrir mais essas tuas Extremo É, abrindo mais eu tenho menos risco, né? É Segundo Socorro, socorro Terremoto, meu Deus Não, que tu me esqueci de tirar? Parou rápido Ah Vamos Ah Fox, é diferente de você Antes de renascer não apertar o acelerador Certo? Cara, nunca testei isso Aliás, já não quis testar Mas ele não O Soxismo também tentou trazer Esse é o segundo Mas irei trazer mais jogos do Star Wars Inclusive que eu pensei em trazer O Hulk Squadron É um ótimo jogo De simulação aérea Do Star Wars E eu Tá bom E o Star Wars Leg A saga completa Não 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 Mas a saga completa Junto com o Alien Tá Eu tenho o jogo Cara, ele é muito legal Ele é bestia Mas cara, ele é muito legal Você tem que descobrir nele É muito da hora Essa nave ela é feia demais Essa nave ela é feia demais Esse aí Esse aí é o dono da pista Chegou em segundo Não é feio pra cacete também E esse Ah, esqueci quem é Bom, beleza pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Dúvidas que vocês já estão discutindo Por parte vai ficar caro de vocês E por favor não esqueçam de dar opiniões Jogos clássicos Jogos de corrida E também né Deixar nos comentários o que vocês estão achando Essa fase Ela é complicada Mas beleza pessoal Então muito obrigado e até a próxima Tchau